Estou sentando aqui para receber Dimas Covas, doutor Dimas Covas, o diretor do Butantan, está na ponta do link, está me ouvindo já. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para contar para a gente como é que o Butantan recebeu esse pedido, essa solicitação de parceria pela nossa FECAM, Federação Catarinense dos Municípios de Santa Catarina. Muito bom dia, doutor Dimas. Bom dia. Olha, foi uma satisfação imensa receber ontem aqui no Butantan o secretário Vinícius Lúberto junto com o Paulo e poderíamos avançar aí nessa primeira fase da assinatura de um documento em que manifestam aí a intenção dos municípios, Federação dos Municípios, em ter a vacina. É um momento muito delicado da nossa vida nacional. Existe aí toda uma polêmica em relação a essas vacinas. As vacinas já começaram a chegar aqui ao solo nacional, aqui no estado de São Paulo. E é importante que a gente faça um planejamento. Em princípio, se não ocorrer aí a incorporação dessas vacinas de uma forma geral para o Brasil pelo nosso Programa Nacional de Imunização, que é ligado ao Ministério da Saúde, a segunda opção, a opção que seria lógica até, é essa articulação com os municípios. Então, a Federação de Santa Catarina nos procurou por meio do secretário Vinícius Lêmetz e ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva e já marcamos aí uma assinatura desse Memorando de Intenções, aonde vamos receber aqui no Putantã representantes da Federação para o dia 10, para a próxima semana. Então, uma notícia muito boa que mostra aí a preocupação desses municípios com a atual situação da pandemia e já tomando medidas, considerando aí que até esse momento nós não tivemos uma manifestação clara do nosso Ministério da Saúde nesse sentido. Doutor Dimas, era aí que eu queria entrar. Primeiro, eu queria que o senhor contasse para a gente em que pé que está a Coronavac. Nesse momento, qual é a situação da vacina? Olha, a vacina está em um estágio muito avançado. Ela, nesse momento, é a vacina que já está aqui disponível no Brasil, ainda em uma quantitativa de doses pequena, mas até o final do ano e até a primeira quinzena de janeiro, vamos receber aí 46 milhões de doses, sendo que 6 milhões de doses vêm prontos da China e 40 milhões de doses serão feitas aqui no Butantã. Então, estamos muito adiantados nesse processo. Terminamos ainda essa semana, agora, semana passada, a fase de análise da eficácia do estudo clínico, que era uma fase importante para o registro da vacina. Esperamos agora, para a primeira semana de dezembro, ter esses resultados, para que eles possam ser encaminhados oficialmente à Anvisa, no sentido de solicitação do registro. E, portanto, de todas essas vacinas que estão sendo mencionadas, essa aqui no Brasil é que está mais adiantada. É uma vacina que já teve o seu perfil de segurança atestado, é uma vacina que já foi usada lá na China, está sendo usada na China. Aqui no Brasil, nós já fizemos mais de 20 mil vacinações no estudo clínico. Então, é uma vacina muito boa do ponto de vista de segurança. É também uma vacina que induz a produção de anticorpos, de imunidade de forma muito efetiva. E, portanto, nesse momento em que nós precisamos tanto de nos proteger contra esse vírus, a vacina poderá vir aí nos próximos meses, no começo de 2021, a fazer parte aí do arsenal disponível para enfrentamento do coronavírus. Então, é um avanço muito grande. O Butantan, ele trabalha sempre no sentido de combater doenças infecciosas através de vacinas, através de soros. E essa é mais uma. A vacina Butantan contra o coronavírus poderá ser aí a primeira vacina a ser usada aqui no Brasil. Qual é a expectativa? O senhor falou nisso do ano que vem. Quando é que o senhor acha que a população vai ter acesso a essa vacina? Qual é a sua previsão? Olha, a vacina, ela, da mesma forma que outras vacinas, ela, nesse caso específico, ela deve iniciar a vacinação pelos grupos de risco. E esses grupos de risco são aqueles que têm maior probabilidade de pegar a doença nesse momento e a maior probabilidade de desenvolver doença grave. Então, são os idosos, os profissionais de saúde, as pessoas que têm comorbidades, que têm outras doenças, e, a partir daí, a população mais exposta. Profissionais da segurança pública, profissionais do ensino, professores, pessoas que têm algum problema do ponto de vista de segregação, indígenas, população encarcerada, enfim. E aí, progredir para o restante da população. Quer dizer, o Ministério da Saúde anunciou ontem que, na próxima segunda-feira, ele irá publicar esses critérios e, portanto, deixando claro aí qual será esse esquema vacinal. 2021, no meu entendimento, será um ano de vacinação. Nós vamos ter aí a necessidade de vacinar muito rapidamente pelo menos 180 milhões de pessoas para que possamos combater essa epidemia. Quer dizer, nós precisamos ter aí uma cobertura vacinal geral de 80, 85, acima desses valores, chegando próximos aos 90, para conseguir aí a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é que poderá, por si, levar ao fim da epidemia. Então, 2021 será um ano de luta intensa ainda contra o vírus, um ano ainda que vamos ser muito desafiados, e vamos ter que continuar com essas medidas que estão em vigor hoje, o uso da máscara, o distanciamento social, as medidas higiênicas e trabalhar muito rapidamente para ter a vacina. Distribuir essa vacina para o Brasil e fazer uma vacinação em um tempo muito curto é um grande desafio, é um desafio logístico. O Brasil é muito complexo, as regiões são muito distintas, os municípios são muito distintos, e, portanto, nós precisamos nos preparar. Estamos até aí um pouco atrasados nessa preparação. Então, essa iniciativa dos municípios de Santa Catarina é uma iniciativa muito positiva e tomara que ela seja aí copiada por outros municípios, de outros estados do Brasil. Nós precisamos nos preparar, de fato, nesse momento fazer planos para ter a vacinação quando a vacina estiver disponível. Doutor Dimas, o senhor falou da distribuição da vacina, tem aquela questão do congelamento, né? Ela precisa estar com uma temperatura bem baixa para poder ser distribuída. Como é que a gente vai driblar isso? Olha, existem várias vacinas que estão, vamos dizer assim, em uma fase de finalização do produto, de solicitação de registro. Algumas vacinas são conservadas em temperaturas muito baixas, né? Como essa vacina da Pfizer, que foi anunciada recentemente. São vacinas que precisam ser acondicionadas a menos 70 graus centígrados. Menos 70 graus centígrados é uma temperatura inferior à temperatura do Polo Sul. Então, isso vai exigir aí uma logística muito complexa de congeladores muito potentes e que o Brasil não dispõe dessa logística hoje. Na vacina do Butantan, não. A vacina do Butantan é uma vacina adaptada às condições brasileiras. Ela pode ser transportada a temperaturas de geladeira de 2 a 8 graus. Tem uma validade longa, de 3 anos. E pode ficar até 27 dias na temperatura ambiente, fora da geladeira, sem perder aí as suas características. Então, uma vacina apropriada ao Brasil e que poderá ser distribuída aí a todos os municípios, independente das suas condições. Podemos mandar vacinas lá para o interior do Amazonas, para o interior da região norte, o centro-oeste, sem problema algum do ponto de vista de logística e de conservação. Isso não acontece com todas as demais vacinas que poderão ter grandes problemas aí do ponto de vista logístico. Gente, importantíssimo o doutor Dimas dizer isso. O Instituto Butantan tem mais de 100 anos. Aliás, ele vai fazer 120 anos ano que vem? É isso, doutor Dimas? O Butantan tem 119 anos. Em fevereiro do próximo ano, ele fará 120 anos. Ele tem na sua história uma luta contra doenças infecciosas, contra epidemias. Ele apareceu no curso de uma epidemia, que foi a epidemia de febre bubônica, que aconteceu no final do século XIX. E hoje ele é o maior produtor de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. O Butantan entrega 75% das vacinas, do volume de vacinas usadas pelo Ministério da Saúde, e 100% dos soros. O Butantan é o produtor do soro antiveneno. Antiveneno de cobra, antiveneno de aranha, antiveneno de escorpião. Então, 100% desse soro é produzido aqui no Butantan e abastece o nosso Ministério da Saúde. Então, o Butantan tem no seu lema, inclusive, que ele está a serviço da vida, exatamente para atuar nesses momentos de grande desafio. Com certeza. Olha só, gente, o Butantan é um espaço lindo. Fica no bairro chamado Butantan, doutor Dimas, em São Paulo, numa região super arborizada. É um verdadeiro parque. É um espaço belíssimo. Tem museus, tem o hospital, tem o serpentário. Aliás, o serpentário é aberto ao público normalmente. Agora deve estar fechado? Como é que está a situação dos espaços do Butantan nesse momento de pandemia, doutor Dimas? O Butantan tem uma área aqui de 700 mil metros quadrados, em São Paulo. 60% da área do Butantan é mata preservada. Nós temos o nosso parque, que recebe em torno de 300 mil visitantes por ano. Dentro do parque, nós temos três museus. Temos a exposição das serpentes. Temos o macacalho. Temos, enfim, várias atrações do ponto de vista científico. E temos atividades várias, atividades para crianças, atividades educacionais. Nesse momento, o parque foi fechado em decorrência da própria pandemia e está, nesse momento, sofrendo uma reforma. Então, nós aproveitamos esse momento aí de fechamento do parque para reformá-lo. E logo que nós tivermos condições, o parque será reaberto à visitação pública. Maravilha, doutor Dimas Covas, muito obrigada. Uma honra recebê-lo aqui no nosso SC Noir para falar sobre essa informação tão importante. Santa Catarina saindo na frente, os municípios de Santa Catarina saindo na frente nessa parceria aí com o Butantan, que deve ser assinada. Deve ser, não. Vai ser assinada no dia 10 de dezembro. Daqui a exatamente 15 dias, é uma quinta-feira. Daqui a duas quintas-feiras, a gente vai ter essa parceria aí assinada. Um momento super importante para Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação. Ah, e só uma perguntinha que o Cacá, o cinegrafista aqui do nosso estúdio, fez para eu perguntar para o senhor. O senhor tomou a vacina? O senhor já tomou a vacina que chegou? Não, não tomei a vacina, porque as pessoas que tomaram a vacina até esse momento foram as participantes do estúdio clínico. Eu não me encaixei nos critérios do estúdio clínico. Então, eu não tomei a vacina. Estou tão ansioso quanto todos para que a vacina seja liberada rapidamente. Maravilha. Eu quero lhe fazer um convite, que o senhor assuma o compromisso aqui com a gente, de voltar. Quando a vacina estiver liberada, quando tudo puder começar a acontecer, para a gente ter aquela cena bacana das pessoas se vacinando, se protegendo. O senhor volta aqui no nosso SC Noir para contar isso para a gente? Claro. Será um prazer. É um prazer muito grande estar falando com todos vocês aí de Santa Catarina. Então, eu vou fazer um prazer muito grande estar falando com todos vocês aí de Santa Catarina. Então, eu vou fazer um prazer muito grande estar falando com todos vocês aí de Santa Catarina. E aí